Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto que não é dos mais agradáveis, mas que não tem como escapar, contas e taxas. Em Londres, como em qualquer outro lugar, elas sempre chegam aqui. Por isso, se você está pensando em morar em Londres, é bom saber. Em alguns casos funciona exatamente como no Brasil, em outros nem tanto. Por exemplo, aqui você paga a conta de água, luz, telefone, gás, mas no caso do gás, os ingleses usam mais para fazer o aquecimento da casa e da água. Não tem chuveiro elétrico. No inverno não dá para ficar sem ele. O gás. E é claro, é bom ficar preparado, porque a conta do gás vem muito mais alta nesse período do ano. A conta da eletricidade também aumenta no inverno. Isso porque no inverno os dias são mais curtos. Fica claro mais tarde e escurece mais cedo. Também existem diferentes formas de se pagar a conta de luz e gás. Você pode fazer um plano pré-pago, aí você pega um USB card, vai no shopping da esquina e carrega créditos nesse USB. Quando o crédito estiver acabando, você tem que pegar o USB, ir lá e carregar de novo. Isso é bom para você controlar o seu dinheiro. Também é muito bom quando você não tem um comprovante de renda e quer alugar um flat em Londres. Outra diferença. Aqui tem diferentes fornecedores de luz, gás e telefone. So, aí você pode ver quem tem o melhor preço e escolher. Mas já no caso da água, isso não acontece. Existem vários fornecedores para o país, mas para Londres, só um. Ah, temos o WhatsApp. No caso do telefone, algumas empresas fornecem pacotes completos. TV a cabo, telefone e internet. Como em qualquer lugar, os custos com as contas variam. Depende do tamanho da casa, do número de habitantes e dos seus hábitos, claro. Se você vai alugar um flat em Londres, você deve checar se essas contas já estão incluídas no valor do aluguel. Se as contas estiverem em seu nome, lembre-se. Quando mudar de endereço, comunique a mudança à empresa fornecedora. É uma grande vantagem ter uma conta em seu nome. Ela serve como um comprovante de endereço, muito útil, por exemplo, na hora de abrir uma conta bancária. Ah, outra coisa. Além dessas contas, todo morador acima de 18 anos paga uma taxa de moradia, eles chamam tax consul. Existem exceções, por exemplo, uma casa que mora só estudantes. Essa taxa serve para pagar serviços como recolhimento do lixo, limpeza das ruas, iluminação pública, limpeza dos parques. É mais ou menos o equivalente ao IPTU aí do Brasil. Ele é recolhido pelas administrações regionais. De novo, antes de você alugar uma casa, você tem que conferir com o landlord ou proprietário se essa taxa vai estar incluída. Ah, tem outra taxa que todo mundo paga no Reino Unido. É o VAT, ou VAT, em português. Ele está embutido em todos os produtos e serviços. Atualmente essa taxa é de 20%, mas muda. Ah, também tem o imposto da TV. A gente tem um programa só sobre isso aqui no canal ONES. E a gente se vê no próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto